Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Uma das músicas mais conhecidas do Brasil. Eu digo que não quero mais você. E não tem quem não saiba cantar pelo menos um pedacinho. Quando eu digo que deixei de te amar. E nessa loucura de dizer que não te quero. Quando eu canto as aparências, disfarçando as evidências. Nós saímos de Goiânia, terra da música sertaneja, para ir atrás de um talento que viralizou nas redes sociais. O detalhe é que ele veio de longe. Muito longe. Mas espera aí, veio de terno e gravata? Que sertanejo é esse? Rodamos 200 quilômetros até Brasília para ver de perto esse sucesso. Mas o endereço está nos levando para longe das casas de show ou estádios de futebol. Nós estamos em Brasília, no setor de embaixadas. É aqui nessa mansão que a gente vai encontrar o nosso cantor. Uma dica de quem se trata está ali, naquela bandeira. A bandeira da Coreia do Sul. Sertanejo do K-pop? Seja bem-vindo. Grave prazer. Obrigado, prazer em ver. Fomos recebidos por Lin Kimo, embaixador da Coreia do Sul, na residência oficial do país asiático. Ele ainda tem dificuldade em falar o português, mas fez questão em falar na nossa língua. Eu não esperava tanta repercussão. Foi apenas um jantar inoficial para amigos e jornalistas aqui na residência. Ele está falando desse vídeo. O embaixador da Coreia do Sul no Brasil viralizou depois que esse vídeo se espalhou pelas redes sociais. O motivo? A cantoria de um clássico da música sertaneja. Evidências. Há quanto tempo o senhor está aqui no Brasil? Eu estou no Brasil há 10 meses. Eu passei a amar a música sertaneja. Ele conta que não imaginava que o vídeo fizesse tanto sucesso. Eu não esperava tanta repercussão. Eu fico muito feliz que as pessoas que assistem dizem que ficarão felizes. Assim que o vídeo foi publicado, milhares de comentários surgiram. Essa mulher disse, esse hino não tem fronteiras. Ninguém resiste quando toca evidências, comentou esse internauta. Aqui, duas opiniões iguais. Fofo e extremamente fofo. Mas como alguém da Coreia do Sul, país do outro lado do mundo, que chegou por aqui há menos de um ano e que ainda nem sabe falar português direito, canta música sertaneja tão bem. Eu comecei a ouvir durante a pandemia. Sertanejo me lembra sentimentos como saudade, fraternidade, como diria Reginaldo Rossi, sentir saudades de algo ou alguém é uma confissão de humanidade. Mesmo por aqui há pouco tempo, o embaixador já tem seus favoritos. Na festa, o embaixador arriscou até um pagodinho. Agora, embaixador pra cá, embaixador pra lá, não tem como a gente lembrar dele. O embaixador da música sertaneja, Gustavo Lima. Já tem um nome, um apelido aqui no Brasil? Meu nome é Padre Leiro e Kiermi Lima. Kimo Kiermi Lim Lima. Quase Gustavo Lima. Oh, Gustavo Lima. Na residência oficial da Coreia do Sul, fomos recebidos pela embaixatriz, vestindo apenas um hanbok, um típico traje coreano, usado apenas em ocasiões especiais. Essa roupa tem mais de 1.600 anos. Ela tem diferentes formas e cores. Hoje eu estou usando uma versão especial, comum na alta corte e em palácios. É difícil usar no dia a dia, mas hoje estou usando porque é uma ocasião especial. A embaixatriz também tem uma ligação especial com a música sertaneja. Eu amo a música brasileira, especialmente o sertanejo. Eu não sou cantora, mas adoro ouvi-lo cantar. Agora eu quero ver pessoalmente. Canta um pouquinho. Ok, muito bom. Evidências? Evidências. Ok. Para provar que ele não disfarça as evidências, o embaixador cantou ainda um clássico da dupla Bruno e Marrone. É um show de afinação e simpatia. Muito diferente da imagem que a maior parte das pessoas tem de um diplomata. Uma das grandes missões de diplomata é fazer com que duas pessoas diferentes possam gostar uma da outra. E é justamente essa imagem que a Coreia do Sul quer passar para o mundo. É uma verdadeira onda coreana. Filmes, até um vencedor do Oscar. Tem ainda a música coreana, o K-pop, um dos estilos mais populares do mundo atualmente. Sem falar nas séries. Uma das principais semelhanças entre nós é que as pessoas são emotivas, cheias de sentimentos. E tem a culinária ainda. A embaixatriz fez questão de preparar o kimchi, um prato muito comum na Coreia, como se fosse o nosso arroz e feijão. Só que lá, os vegetais são fermentados e tem muita pimenta. Antes de ir embora, preparamos uma surpresa para o embaixador. O cantor Chitãozinho gravou um vídeo cumprimentando o embaixador. Realmente é muito prazeroso essa alegria de ver uma pessoa, um embaixador, um homem super importante, de um país tão distante, de uma cultura bem diferente da nossa, cantando música sertaneja. Esse sucesso da música Evidências a cada dia nos surpreende cada vez mais. Eu achei muito bacana o jeito que ele cantou, a emoção, se divertindo bastante ali e passando a mensagem da música de uma forma muito certinha. Fiquei realmente muito feliz em ver. O parceiro de dupla, Chororó, se recupera da Covid, mas Chitãozinho já fez o convite. Convidá-lo para ir no nosso camarim, assim que nós fizermos um show em Brasília ou em outro lugar, onde ele possa estar. Muito obrigado. É um grande convidado, quero conhecê-lo pessoalmente, trocar umas ideias com ele. Que Deus te ilumine e seja muito bem-vindo ao nosso Brasil e à nossa cultura musical, especialmente a nossa música sertaneja. Mas me desculpe aí, Chitãozinho e Chororó, eu não posso terminar essa reportagem sem propor uma nova parceria de sucesso. Quando eu digo que me enchei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Essa verdade é que eu sou rompo por você, tenho medo de pensar em te perder, é preciso a cita que não dá mais, para separar nossas vidas.